Porque agora é hora da gente se divertir um pouquinho, hora do Você Não Pode Morrer Sem Saber Dessas. Boa tarde! Oi, boa tarde! Nossa, eu comecei gostando da orelha. Seja bem-vinda a mais um Você Não Pode Morrer Sem Saber Dessa Quarta-feira. Não, mas que... Ai, nossa, alguém tá falando mal de mim. Você já namorou ou namora à distância? Uma invenção chinesa pode te ajudar. Trata-se de um equipamento que possui sensores que visam simular um beijo real. O dispositivo simula o movimento, a temperatura dos lábios e também é possível transmitir o som que o usuário faz durante o beijo. Veja fotos. O quê? É uma boquinha? É uma boquinha. Vai pensar. Pensa. É, não. Óbvio, minha cabeça já fez só pá. Deixa eu ver. E ela tem a temperatura da boca. E simula um beijo. Tipo, acopla o celular, daí fica olhando pra você. Faz uma ligação e beija a pessoa. Ai, que coisa chata. Não, e que nojo, né? Enfiar a língua ali naquele negócio, depois fica aquele cheiro de boca. Não sei se eu gostei da invenção. Ah, depende, né? Nada substitui, né? Depende do tanto que vai... Nada substitui. Um beijo real ali. Nossa, mas que... Às vezes tem beijo que vale a pena beijar a boquinha, porque tem uns beijos ruins, né? É, tem... É, preferir ficar sem beijar, né? Você sabe o que é síndrome do sotaque estrangeiro? Essa síndrome acontece com a americana Abby Fender. Após fazer uma cirurgia na coluna, ela acordou com o sotaque russo. Detalhe, ela nunca esteve na Rússia. Quê? É. Algo semelhante aconteceu com o australiano Ben McHom. Após um acidente de carro, ele ficou uma semana em coma. E ao acordar, ele só conseguia falar em chinês. Ele não conseguia mais falar a sua língua mãe, que era o inglês. O jovem havia estomado chinês na escola, mas nunca falou chinês com fluência. Gente, síndrome da... Do sotaque estrangeiro. Que doideira, né? Como o nosso cérebro é esquisito, né? Como que pode, gente? Você é americana, sei lá, faz uma cirurgia, acorda da cirurgia falando alemão. Então. É, com o sotaque russo. Ai, eu acho que isso deve ser coisa de outra vida. Veja o que aconteceu no México. Um palhaço foi contratado pra fazer um show infantil. Mas ao chegar no local, descobriu que não se tratava de uma festa tradicional. Era um velório do menino Christopher, de 10 anos. Ai, gente, eu não vou rir. Não vou rir dessa notícia. A criança lutava contra o câncer e sonhava com uma festa de aniversário, gente. Porém, faleceu antes da data. E a família resolveu fazer a festa que ele tanto queria. Mesmo ele tendo um bom. Gente, coitado do palhaço. Eu li essa no... Quem é essa moça? É o palhaço. É o palhaço? É o palhaço. É o palhaço. Imagina você ser contratado... Que notícia triste. Imagina você ser contratado pra fazer uma festa, aí você chega lá e é um velório. Gente do céu. Coitado desse palhaço. Coitado desse palhaço. Mas tem que se avisar, né? Ele tem que avisar. E daí? Ganhar na loteria é o sonho de muita gente. O modo de mudar de vida. E foi exatamente o que aconteceu com uma mulher na Tailândia. Ela ganhou em torno de 1,9 milhões na loteria. Então, decidiu largar o marido para morar com a amante. Tá vendo? Errada não tá. Tá vendo? O ex-marido ficou surpreso com o pedido da separação porque eles estavam juntos há 20 anos. Indignado, ele abriu um processo contra a ex para reivindicar parte do dinheiro que ela ganhou na loteria. Ué, mas se foi ela, é tudo bem, né? Tem o casamento, né? Tem o casamento também. Mas se for o comunhão de bens, né? É, na alegria e na tristeza, na saúde, na pobreza. Mas ela quer o amante. É isso, tá vendo? Esse aí é o ex-marido. Coitado do ex-marido. E o amante? Tem foto do amante? Não, né? O amante que deve ter ficado feliz, né? Nossa senhora. O amante que ficou feliz. Olha só, o amante sempre se dá bem, né? É uma coisa. Ah, nem sempre. Não. Não. Nem sempre. Você já ouviu falar em campeonato de luta de dedão do pé? É uma competição que acontece na Inglaterra e as regras são baseadas na conhecida competição de queda de braço, só que neste caso, com o dedo. Os competidores tentam forçar o dedão do oponente para o chão em três rodadas. Roda o vídeo. Olha lá que doideira. Ah, o objetivo é bater... Baixar o dedão do outro. Isso, pegar o dedão do outro e bater na tábua ali do lado. Ah, entendi. Roda, o pé, o rod. Você tá de chinelo? Não, eu tô de tênis. Ah, tira aí. Tô com chulé. Tô com chulé? Ah, não, então não tira não, senão eu me minto. E a Celina tá gostando da competição, né? Tá, a Celina tá animada. Botou já competição de criança de careta, competição de quem pega mais minhoca, competição de barata voadora. Agora é competição do dedo duro. Competição do dedo duro, essa tremida na câmera que você sentiu aí foi o nosso estagiário que bateu aí, chutou o tripé da câmera. Não sabe trabalhar, né? Parece um trabalho de televisão. Deixa eu meter uma bicuda no negócio ali. Tudo bem, passou. É isso. Tchau. 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 Vou colocar lá no meu Instagram pra você poder compartilhar com seus amigos. dá risada de novo, tá bom? Aproveita e me segue lá, arroba Mirafelizola. Combinado?